Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Falamos diretamente de Brasília, aqui do Congresso Nacional, onde nesta semana vamos trazer importantes informações que impactam a região centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira tem início a Marcha dos Prefeitos. A partir das 8 horas da manhã teremos a presença de diversos prefeitos aqui da região centro-sul do estado, como o prefeito de Itapes, Silvio Raffaele, o prefeito de São Lourenço do Sul, Rujney Hatter, prefeito de Barra do Ribeiro, prefeito Jair, assim como o Serro Grande, Sertão Santana e demais prefeitos da região. Na quarta-feira, uma importante reunião vai tratar sobre as estratégias da frente parlamentar, da bancada gaúcha, dos deputados gaúchos, federais e também os senadores, para falar sobre as estratégias de aceleração da duplicação da BR-116. Vamos trazer todas essas informações aqui, direto de Brasília, comigo, jornalista Voltaire Santos, direto do Fato. Obrigado.